Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Uncharted 4, o fim de um ladrão. E ontem, pessoal, ficámos aqui, depois de uma longa caminhada aqui pelo meio da selva e sozinho, né? E no meio de chuva e tudo mais, e matámos aqui uma data de inimigos. Voltámos até a encontrar aqui o nosso irmão Sam. E pessoal, e vamos ver o que é que vai dar isto. Vamos ver o que é que isto vai dar hoje. Agora, o que é que temos para aqui? Espera, o que é que temos aqui? O que é que temos na arte? Rai-me, parta. É um bom começo. Já, espero que o resto não esteja enterrado sobre séculos de terra e rochas. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Ok, vamos, seguimos. É por aqui? Pronto? Se tu dizes? Sam, por aqui. Estou a ir. Estou a ir. E se me deixares passar? Pronto, se me deixares passar eu não caía, né? Pronto. Vá, vieste atrás de mim, pronto. Bora. Ah, isto é mesmo para vir cá para dentro. Ninguém em casa. Ninguém em casa. Este sítio já viu melhores dias, é? O telhado precisa de obras. O telhado precisa de obras. Não tem muitas cabeças. É? Não tem nada. Ok... Sam, por aqui. Ah, pois isto não vai dar. Porquê? Ei, Nathan. Acho que há uma saída por aqui. É? Ah. Poisá. Pois? Ok, bora. Andar aqui é um bom exercício para os meus familiares. Ah, sabe bem poder esticar-me outra vez. Sim, é verdade. O que é que se passa aqui? Ah, está aqui um tesouro. Ok, bora. Aqui não há nada. Ok. Não, aqui não há nada mesmo. Não é para aqui. Isso. Ei, está ali uma saída. Ah. Não chego lá, nem que me ajudes. Anda a procurar uma coisa que me ajude a chegar lá. Vou procurar uma coisa que te ajude a chegar lá. O que é que poderá ser? Ah, está aqui. Ok. Cá vou-lhe. Ok, agora já deve dar. Pois, agora já deve dar. Hum, graças. Nathan? Acho que vais querer vir isto. Ui. Ui. O que é que fiz? Não há casas. Morro larga. É claramente uma espécie de zona comercial. Sim. Obrigado pela informação, Nathan. Vá lá. O que é que fiz? Tu queres que eu digas, certo? Quero mesmo que o digas. Ah, bem. Libertália. Libertália! A lendária utopia pirata perdida há anos, descoberta após 300 anos por um tal Samuel Drake. E... E o seu menos charmoso e mais novo irmão, que por acaso se colou a ele nessa aventura. Sabes, eu sempre acreditei que um dia serias alguém. Sabes, não é a minha primeira cidade perdida. Tenta... apreciar o momento. E acharam que aquela cidade estava naquela maquete que vimos aí há uns episódios atrás. Está aquele edifício ali? Oh, queres dizer aquele com enorme torre de vejia? Sim. Que tal descobrirmos o que é que estava a vejear? Por mim, pode ser. Aí está. Estarás comigo no paraíso. Vamos fazer este capítulo. Porra com caraças, Nathan! E se és tu sem palavras? Porra, achas que demoraram quanto tempo a construir isto? Sei lá, mas é embora-me. Talvez décadas. Pois. Não conseguiram manter isto em segredo durante este tempo todo. É só que este lugar, mesmo sem tesouro, é uma grande descoberda. Aqui não há nada. Não há nada. Bem, bora. Se ao menos eu Alcazar achasse isso. Não consegues deixar-nos apreciar isto, pois não. Estou a apreciar. Mas temos um objetivo, lembras-te? Acredita. Eu me lembro-me do objetivo. É só isso que eu quero. Então pronto. E para aqui? Temos menos não. Para aqui não. Para aqui não. Para aqui não. Para aqui não. Vamos descansar um bocadinho. Vamos descansar um bocadinho. A vista não é má. A nossa. E a nossa. O que é que eles faziam aqui? Quem? Os colonos? Sim. Quero dizer, juntaram a sua futuna com a de uns criminosos infames. E depois? Então... Depois descansavam. Em nome ao refugio. Desfrutavam do grog. Há destinos piores. Pois é capaz. Mas tinham de ver a estátua do Avery todos os dias. Já pensaste... Se tivéssemos... Oito escolhas diferentes. Onde é que poderíamos estar? Tipo, tu em digressão com um espetáculo de magia? Não, mas... Isso era uma opção. Eu era bom. Não era uma opção viável. O quê? Olha, tu tens a inveja. Ah, que sempre tiveste. Não, mas a sério. Como seriam as nossas vidas se não tivéssemos começado a... Perseguir pessoas. Que estão mortas há centenas de anos. Achas que agora teríamos... Uma... Vida normal? Hum... Normal... Pois, não sei. Ter... Toda a gente reunida à volta da mesa de jantar no Natal. Tudo a trocar fotografias de bebés. Uma coisa assim? Não, obrigado. Não é para mim. Eu gosto das cartas que nos deram. Já ouvi isso antes. Está lá nós. Somos uns sortudos. Uns sortudos? Já. Eu passei os últimos 15 anos na prisão. Por isso é tudo relativo, acho eu. Ok, eu dou-te razão. Isto é muito melhor do que a prisão. Ok. Bem... A minha caneca está vazia. Ah, e agora dizer que os empregados são péssimos. Bem, bora lá meu. Bem... Ei, parece haver um caminho ou algo assim por aqui. Tu não passas? Não. Ei, Sam, vê isto. É um código de conduta para piratas. Hum... Ele sabe que o objetivo deste sítio era não ter regras. Até os navios dos piratas tinham regras. Oi? Não. aqui é assim grande coisa né. Ok vamos mais a pôr-nos a caminho né. Onde é que temos que ir mesmo. Quer ser para aqui. E aí olha, viviam aqui famílias. Sim, então para onde foi todas? Isto é, será que foram todos reputados ou assim? Não tem mais para cima né. Aqui não é nada. O que é este símbolo? Ah, vi uns quantos iguais quando vim à tua procura. Então, quem é que anda a marcar estes sitios? Isto é outra insignia? Não, que eu saiba não. Invasores, talvez. De certeza que estes tipos tinham muitos inimigos. É uma boa hipótese. Ei Nathan, vim lá isto! Bem, um gajo perde-se aqui mesmo. Por aqui. Uma fechadura. Suponho que até uma utopia pirata precise de um sítio para prender a escumalha. Imaginas quem é que os piratas prendiam? É um pouco hipócrita não achas piratas com uma prisão? Bem, todos os grupos têm os seus parvalhões. Nice. Tem mais, meu? Bem, nós temos que ir ali para cima. Ah, temos que sair pelaquela janela. Espera aí. Não, mas não dá. Por aqui, segue-me. Como é que eu chego ali? Parece que há um túnel por aqui. Um túnel? Ah! Ei Sam, chega aqui. Isto promete. Estou a ir. Ok, acho que não vamos voltar por aqui. Isto é estranho. Estes túneis parecem bem mais toscos que o resto da colónia. Como se tivessem sido feitos à pressa. Parece uma espécie de esconderijo. Sim, mas de quem se esconderiam? A si próprios? Oi? Olha para isto. Parece um mapa da Baixa da Colónia. Bingo, lá está a nossa tesouraria. Estás a ver? Ali é a torre. O que é que eles andavam a tramar? Lá está aquele símbolo outra vez. Sim. Sabes, se esse fosse o símbolo de uma força invasora, não o encontraríamos num esconderijo subterrâneo. Talvez houvesse problemas no paraíso. Sociedade secreta ou rebeldes... Tudo hipóteses possíveis. Ah, espera! É a nossa saída daqui. É a nossa saída daqui. Estou a ver luz lá em baixo. Com caraças! Ei! Encontrei mais Libertália! Portanto! Hora? Hora! 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 Exatamente o mesmo. Paz, paz. Cala-te. Calma, Zequinhas. Calma. Calma. Acê tá seguir. O que é isso? O que é isso? Vem cá! Oh man! Estás bem o que fizeste? Ah o quê? Fogo meu! Fogo meu! Aqui! Eles estão aqui! Atrás do caixote! Merda! Como desmentados! Estás bem? Estás bem? Tá? Ok, então vamos ver isto. Ok, deve ser por aqui. Ok, parece que o menino que é que tinha razão. Leca, já metíamos o salário de Jace. Ei! É um tonto! Para! É um tonto! 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 E a fogo! Tento tempo a carregar a porcaria desta arma, meu! Fogo, man! Graças, pá! É um tonto! É um tonto! Parece que o menino que é que tinha razão! Leca! Eu saio-vos aqui! Ao pé! Vai! 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 Sua abro! Vai! Vai! Parece que foi. Vê mais algum ou safámonos? Acho que não safámos. Estás bem? Sim, só um pouco o foguete. Bora. Cai. Ok. Ok. Da? Mais uma página? Ok. Vamos seguir? Bora. É. Bem como qualquer outra coisa por aqui. Ok. Então... Não. Ok. Ok. Acabou eu. Eita. Tem que ir para os amigos ali atrás? Aí não! E fogo! Fale! Agora é o чем que se traz. Agora é o próximo. Um tempo aí. Então é o próximo. E aí? Tem que ir. Tem que ir. Tira. Tira. O que é isso? Tá? Pera, 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 pera. Tem que ser por aqui. Ah! Pronto. Ok. Tchau, tchau. Ok, cavalheiros. Fiquei alerta. Mantenha o meu Saminé arrumadinho para a patroa. Fiquei alerta. Fiquei alerta. O que está esse gás, men? Já está ali. Fiquei alerta. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Onde é que o gastar? Onde é que tu estás desgraçado? Onde é que o gastar? 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 O gasto? Estou com ele, Luz! Nice! Estou com ele, Luz! A vida dele! Granada lançada! Wow wow wow! Ventura! Ei! Encontrei um salto! Acabou! Por agora! Fonix! Ok! Peguei! Peguei-os para onde? Vamos ficar mais a cava mesmo! Não sei para onde é que temos que ir! Por aqui! Ah! Fogo! É que isto para cá está um bocado confuso! Não se sabe bem para onde é que temos que ir! Vamos andando! Vamos andando! Muito bem! Muito bem! Obrigado! E agora? Cuidado! Cuidado! É uma grande queda! Pois! Estou a ver! Cuidado! Case! Cuidado! Cuidado pelo primeiro passo! Ele traist o arroz? Sim. E agora? Ah, tem aqui uma escada. A escada está partida a meio. Nossa fama-nos, continuam a subir. Como vai isso aí atrás? É uma bela paisagem. Quase lá, Sam. Ahá. Vai. Vai. E agora? E agora ela vai ser por aqui. E agora aqui para dentro. Ok. E agora? Confia em mim e seco, ok? Ah, está aqui mais. Ok. Isso. Agora há de ser para aqui. Está aqui um tesouro. Maravilha. Mas para aqui não há nada. Deve ser para ali. Deve ser para ali. Isso. Então, faço isso tudo? Sim. Qualquer coisa assim. Não, 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 não. Não, não. Estamos claramente no bairro fino. Mas não é residencial. O que é que achas? Uma espécie de edifício de administração? Provavelmente. Podiam ter uma comissão de planeamento urbano. E também pagavam impostos. Quem sabe. Ok. Bora bisbilhetar aqui. Ok, não há nada para desbilhitar, vamos subir isto, pera, não, não há nada, por aqui não dá. Ok, por aqui não dá, foi só para apanhar este tesouro, mas por aqui deve dar, por aqui também não há caminho. Bem, com grandes quantidades de dinheiro, não vai responsabilidade, ou contenção, ou o que parece. Pois, dinheiro não compra bom gosto. Como caerá-se? Sim, deve ter sido uma batalha. Era uma pergunta retórica, a verdadeira pergunta é, tem luta contra quem, e porquê? Há alguns destes corpos, têm roupas mais chiques, parecem soldados. Então foram colonos contra soldados. Isso lá em cima é a tesouraria. Então, parece que alguém quis fazer um levantamento. Ah, espero que não tenha conseguido. Pois. Então vamos lá ver. Pai, isto é impressionante. Pai, isto é impressionante. Há mais de um? Iá! Toutou dou. Asi em? Claro que está. Achas que foi o Rave? Não! Ninguém toca em nada aqui há que séculos Pois é Bem Procuramos pistas? Sim, procuramos pistas Ahá, pronto Pessoal, vamos então ficar por aqui Os ladrões de Libertália Vamos ficar por aqui Finalmente Concluímos aqui o capítulo E Não grava? Ah, bom E vamos ficar então com este episódio por aqui E já sabem O próximo episódio vai ser aqui O começo deste novo capítulo Tchau Eu vou Sair Está feito Pessoal, espero que tenham gostado então deste episódio Foi um episódio aqui Achei que estava aqui um bocado confuso Que não sabia bem Eu pelo menos não sabia bem mais ou menos Para onde ir Mas à medida que fui andando Parece que fui andando pelo caminho certo Por assim dizer Porque conseguimos sempre avançar No jogo Se entretanto gostaram deste episódio Já sabem o que fazer Lá que se ainda apoio Comentem Partilhem Subscrevam o canal Caso ainda não o tenham feito E passem também na descrição do vídeo Para verem o que lá está Segunda-feira Vamos então Continuar com este gameplay E vamos ver Até onde é que Tudo isto nos leva E o que é que está aqui agora Em Libertália Ok pessoal Por isso Até lá Bom fim de semana Fiquem bem E fui Fiquem bem